A Prefeitura de Santa Maria lançou licitação e vai contratar uma empresa para fazer os estudos técnicos na gare da aviação férrea. O objetivo do Executivo é garantir subsídios para a revitalização da estação ferroviária. A licitação será aberta no dia 9 de setembro e o prazo para a conclusão dos serviços é de 90 dias. Conforme a planilha orçamentária, serão investidos mais de R$ 68 mil. O valor é por meio de emenda impositiva do vereador Manuel Badic, do Partido Democratas. A empresa deve ser ligada à preservação de bens patrimoniais, já que irá elaborar documentos técnicos que subsidiarão os projetos e a execução das obras. O termo de referência da licitação prevê serviços preparatórios, como limpeza e remoção da vegetação, levantamentos arquitetônicos e estruturais, além do estado de conservação da gare. Também está previsto no edital que a empresa apresente as alternativas de conservação, a técnica a ser adotada e a definição dos materiais para a revitalização, como a estrutura do telhado e da plataforma. Este é o primeiro passo para que a Prefeitura de Santa Maria consiga revitalizar a gare da aviação férrea.